... Pois é pessoal, a gente costuma ver grandes jogos de futebol quando a bola rola por aqui. E acho que desta vez não vai ser diferente. Ainda mais que hoje a natureza resolveu dar aquela forcinha em abrir um belo sol na cidade. É claro que a torcida aproveitou e lotou o estádio. E assim a gente tem o cenário perfeito para um grande jogo. Eu espero que os times correspondam à atmosfera aqui no estádio e produzam um belo espetáculo para os torcedores. A falta foi bem clara. Os caras ficaram na bronca e até compreensíveis. O Rafael Alain direta no gol. Na primeira finalização da equipe, mas sem sucesso. Chupou para longe para arrumar a casa. E a bola bateu para a mão. Cobraram o escanteio muito demais. Olha aí, é uma grande chance pelas pontas. Aproveita o posamento. Me pareceu falta ali. O Juiz marcou. A falta foi fora da área. O Juiz marcou agora. O Juiz acabou de dar o último aviso. Não vai mais tolerar qualquer entrada dura. Olha, o Juiz já tomou chazinho, maracujá e pelo visto já perdeu a paciência. Ou ele dá um jeito ou vai ser explícito. Mandou ela para frente. Estava bem ali, tomou a bola. Jogou a bola lá para frente. Tem jogador em boa posição no ataque. Pelo jeito a ordem é pressionar o adversário desde o início. Finalizações não estão faltando. Nenhum dos dois times conseguiu achar um caminho. E ele recebe em boa posição na ponta. Foi um passe curto. Não deu para aproveitar. Dribou. Boa jogada. E o Juiz marca a falta. Essa é aquela tal da falta plática. Falta do jogo. Você precisa fazer para evitar que você não tenha. Que bondada. Boa jogada. Boa jogada. Boa jogada. Boa jogada. Boa jogada. Cobraram o escanteio. Muito demais. Tem aí uma bela chance para o cruzamento. Chegou bem. Recuperou a bola. Voltou muito. Voltou para ajudar a defesa. Essa disposição de marcar, atacar, cercar, cruzar, pensar. E é fundamental para o jogador moderno para ele tentar ser mais versátil e mais completo. Voltou para correr. É tiro de neta, meus amigos. Ninguém apareceu para ajudar, mas fica difícil, né? Não acredito. Belo brimbo, enganou a marcação. Ele está tentando achar um espaço. Bola enfiada entre a marcação. Desarmou o adversário e saiu com ela. Ele tentou fazer tudo sozinho. Acabou perdendo a bola. Chegou na marcação e recuperou a bola. Chutão para frente. Procurou alguém ali na frente. Ele tem espaço para a jogada. Olha aí, uma boa oportunidade. Pode sair o cruzamento. Lá vem a bomba. Tentou, mas pegou muito mal na bola ali. É bom companhia. Milton se pegasse na veia, ia ser um golaço. Pois é. Ele mandou a bola para frente. Saiu a bola. Bateu o lateral de graça para o adversário. O juiz aponta o centro de campo. Termina o primeiro tempo. Jogou bem. Não deixou o adversário jogar. E, por enquanto, está controlando bem a partida. Aqui ainda não há gols. Apinta o árbitro. E o segundo tempo começa. O Sporting Braga dominou todo o primeiro tempo, mas o placar não refutiu nisso, não. Mas ainda tem toda a segunda etapa para fazer o tempo. Inverteu o jogo lá para o outro lado. Olha lá. Ela está indo para o meio da área. Impediu o ataque adversário. Outro cruzamento. Ih, rapaz. Agora complicou para eles. A posição é muito boa. Usou a bola na área. Não tinha quase ninguém lá dentro. Eu não estou vendo que deu um pouquinho mais de tranquilidade. Jogou para o lado que estava virado e foi só bem na casa. Tentou o passe. Chegou junto e conseguiu roubar a bola. Foi para a disputa no mano a mano, mas perdeu a bola. Olha o lançamento. Conseguiu afastar o perigo. Lá vem a bola para dentro da área. Fez o lançamento para frente. Chegou na marcação e recuperou a bola. Abriu o jogo pela esquerda. Na área. E a defesa afasta o perigo. Chegou a hora da substituição. E lá vem o surf e lá. Laceu a bola. Laceu a bola de cabeça. Chegou a bola certa. Meteu a bola para frente. Mandou por cima. Opa! Tirou dali do jeito que deu. Fez a ligação com o ataque. Ih, que lugar de perder a bola. É, meus amigos, mais da metade do segundo tempo e ninguém com disposição para balançar a rede. Aqui é o local ideal para o cruzamento, hein? A defesa tira o perigo dali. Eles já recuperaram a bola de novo. A virada de jogo. A equipe ganha o lateral. Bola enfiada pelo meio da defesa. Milton, não sei se vai aparecer outra chance assim no jogo, não. Medida de bola por cima. Meteu um bico nela. Lá para frente. Passe para frente. Metida de bola ali para o companheiro. Mandou a bola para o ataque. Ele estava ali muito bem posicionado para evitar o ataque. Ah, Milton, tem pouco tempo até o final agora, né? Vai ser difícil aparecer uma outra chance tão boa como essa para marcar. Toque pelo alto. Fez o simples e afastou o perigo. Está faltando mais agressivo. Acabou o jogo. Só o gol.